Salve rapaziada, eu sou o Velody, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje rapaziada, mais um FTS Retro aqui pra vocês Esse é o primeiro FWM, isso mesmo, muitas pessoas pensam que o FWM começou lá em 2021 Mas na realidade o primeiro FWM que teve foi esse, que foi lançado no finalzinho de 2019 Inclusive essa logo aí, FWM20 rosa, eu que fiz na época pro canal Walisson Mods Infelizmente ele já não mais pós-FTS, acho que até vendeu o canal, não tenho certeza Mas enfim, esse aposado é um dos melhores FTS aí que eu já vi, principalmente em questão de elencos Os elencos estão bem completinhos, até mesmo os times da Championship O que é raro a gente tá vendo hoje em dia Mas os elencos pra época já estavam muito bons É claro, não tinha as ferramentas que nós temos hoje Mas mesmo assim a gente encontra vários jogadores com suas características Características, características corretas A gente tem também várias faces aí Overais baseados no FIFA daquela época, né? O FIFA 20 FIFA 2020, né? Tava fazendo a transição do FIFA 19 pro FIFA 20 Além disso, né? Ele continha a Liga da China, né? A Liga Chinesa Que na época era uma das grandes ligas que tava em alta Tinha vários grandes jogadores que estavam indo jogar lá Como o Oscar, a gente tinha o Pelain, o próprio Anderson Thalisco O Hulk, Roger Guedes E muitos outros estavam jogando lá na Liga da China Então por isso ela foi incluída aqui dentro desse mod Pra você tá conferindo ele também no seu celular Vai estar pra vocês estarem baixando ele No comentário fixado Juntamente, né? Com mais alguns tutoriais De como você está passando pelo site Na descrição eu deixei uns 4 De como instalar, né? No seu celular Android 11, 12, 13 Então confere lá Caso você tenha dificuldade Bem rapaziada Eu vou estar passando os elencos aqui pra vocês então Fiquem com o vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Até a próxima Falou! Tchau! Tchau, tchau. 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 Don't try to stop me now Failure ain't an option, so I'd be cautious I hope that you're watching, don't try to stop this Work until I'm anxious, cause I will not quit No, because I want this, don't try to stop me now Baby I know all your secrets, but you tell me stupid lies Oh, you think you, can't escape now You got it all just figured out You can fake it, through my eyes